E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Iggy, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 11 e 2, pessoal. E hoje aí vamos tá continuando nossa exploração no mapa salvaio municipal que está chegando ao fim, hein galera? E como tá chegando ao fim essa exploração, essa semana aí vai ser uma semana especial, a gente vai tá fazendo vídeo de 11 todo dia, pelo menos eu vou tentar, né? Tô colocando todo dia um vídeo de 11, atualmente tô colocando o dia sim, o dia não, mas agora vai ser dias seguidos aí pra ver se a gente consegue encerrar o mapa salvaio municipal de uma vez, né? Então vamos aqui já, a primeira linha da semana é essa aqui, a linha E1, a gente vai tá saindo aqui do Terminal Teutônio até o Terminal Campo Limpo via expressa, né? Pra fazer essa linha a gente vai tá utilizando esse veículo que vocês estão vendo aí, muitos já reconheceram ele, é o Caio Millenium TRT Boladão, lançado há pouco tempo atrás aí, o pessoal tava até pedindo nos comentários, só que eu guardei as linhas E1, as linhas expressas pra tá rodando com ele, porque eu achei que combinasse, sei lá. Então vamos lá, o interior dele é esse aí, bacaninha, show de bola. Padrão São Paulo, né? Roletinho ali, bonitinho, show de bola. Tá aí, a Millenium BRT, vamos olhar o painel dele aqui, uma olhada rápida. Mercedão, essas informações detalhadas estão na descrição aí do motor, esses paranaui aí, se vocês estão ligados. Vamos ligar ele aqui? Show. Esquentado de motor. Belezinha, estamos prontos pra rodar, vamos nos posicionar ali no ponto. A fila já, acho que é essa fila aqui, eu acho que é essa primeira fila aqui, não tenho certeza. Essa mesmo, ó, é 1. A filazinha tá grande já, pra galera esperando a gente parar. Cheguei, meu povo. Pra variar, a linha não tá no letreiro, vou botar lá agora. Tá aí, linha 1. Terminar o campo limpo. Bora, povo. Ó, responderam na hora. Show. Então, vamos esperar o pessoal subir, galera. Alô? A saia, a maré é a sua, segurança. Nossa, preocupada. Tem um bordeboleta ali, ó. Olá. Olha só. Vamos procurar essa câmera, porque ela tá ao contrário. Essa é aqui, e essa é aqui. Oi, tudo bem? Agora sim. Olha onde tinha parou, já tem um matinho aqui na nossa frente, pelo menos é mino, né? Não é que é esse cara que esmarra. Todo mundo reclamando que tá por frio, e eu não posso ajudar vocês, não. Nossa, tem muita gente falando ao mesmo tempo, isso me dá agonia. O pessoal reclamou de frio, mas... Eu não vou estar mexendo em temperatura, não. Até porque é mais bug do que é simulação do onço aqui, né? Então vamos saindo aqui. O nosso Millennium BRT pra linha E1. Previsto aí uns 20 minutos. Eu acho que vai dar até menos, vai depender do quanto ocorrer. Show de bola. Aí como eu já adiantei pra vocês, né? Essa semana aí, estamos na segunda agora, né? Terça sai mais um, quarta sai mais um. E assim que acabar as linhas expressas, a gente pula lá pro Savoy 9. Pra fazer as BRTs que ficaram faltando aí. Feito isso, encerramos nossas explorações no Savoy. Depois, galera, a gente passa pro próximo mapa. Como eu disse, 99% de chance de ser o Carron City. Nós vamos esperar pra ver, né? Ah, mano. O cara me segurou aqui, se não ficou vermelho. Eu vou passar assim mesmo. Belezinha. O dia tá bonito, tá bacana. Estamos lotados já de cara. Eita, nossa, onde a câmera tá posicionada? Falou nada. Falou nada. E pra acelerar que eu quero pegar esse sinal. Belezinha, belezinha. Vamos embora. Tá bacana o Miliano BRT aqui. Bem agradável. O som de motor dele tá agradável. Laicão. Laicamente. Deve ser o sinal pra desembarque. Tem uma galera pra subir aqui também. Show de bola. Deixa eu ver como é que tá a situação das portas aqui. Vou abrir, mas ninguém desceu. Pera aí. Ah, é essa aqui. Perdeu o botão errado. Deixa eu deixar o ângulo assim, ó. Não dá nada. Simbora. Vou passar esse sinal aqui. Não dá nada. Vamos que vamos. Linha é 1. Acho que eu já fiz essa linha algumas vezes. Mas faz tanto tempo que eu nem lembro a rota dela direito. Puxa, a câmera externa lhe deu uma keygente ao FPS. Nada que afecte a relação. Mais um ponto. Uma linha expressa que eu tô parando bastante até, hein. Bora da roleta. Viu o pão aí. Show de bola. Mais um ponto. Ô, louco. A mina subiu ali atrás. Faz a impressão minha. Como é que tá a situação aqui? O burinzinho subiu. Deixa eu ver aqui como é que tá. Galera, como vocês podem ver, o tanto de gente querendo subir. Às vezes não sobem. O buzão lotou. Essa explicação aí, ó. Não cabem mais pessoas. Pelo menos no código do jogo. Fisicamente, claro que vai caber aqui uma galera ainda, né. Como é no Brasil de verdade. Mas. Nos códigos do jogo, o buzão tá lotado. Então. Vamos saindo aqui. E agora a gente só para pra desembarque. Que já é o próximo ponto. Troll. Meio movimentada essa linha, hein. Achei que ela fosse tranquilona. Na real, achei que eu fosse parar em um ou dois pontos. Tô parando em quase todos. Despressa, não tem nada essa linha. Eu fiz linhas comuns que paravam menos que essa. Tá leuco. Simbora. Vira a esquerda aqui, ó. Belezinha. Show. Pera que não dá pra colocar retrovisor aqui. Tem que virar a câmera pra ver, então. Ele tá meio afetada a visão ali, ó. Não dá pra ver direito. Nada que faz de relação. Beleza. Show. Nossa, embrasado aqui. Caramba, eu tô dando volta pro quarteirão. Tô meio perdido aqui. Sei nem mais pra onde eu tô indo, tio. No momento isso vai dar, né. Entrar aqui com esse caminhão ali na borda vai ser meio estranho. Eita, errei a curva. Isso não acontece muito, não. Acho que eu acelerei muito. Não deveria ter acelerado tanto. Vou virando aqui. Eu queria pegar espaço pra passar com o caminhão parado ali, ó. Acabou que deu certo, mas na primeira tentativa eu acabei abrindo demais a curva a ponto de chegar perto da calçada, né. Beleza. Mais um ponto. Mais pessoas descem, mais pessoas sobem. Vamos lá. Esse trecho aqui tá meio pesado, hein. E quando começa a cair os FPS, você vê que tá pesado o trecho. Belezinha. Vamos lá. A direita. O vento vai dar, tio. Caramba. Tem um negócio de linhas com bastante curva, né. Virando aqui, virando ali. Essa aqui é a linha certa. Eu fiz muita curva. Mais um ponto. Acho que essa é a última antes da gente pegar ali a autoestrada, né. Olá. Está alto ali. Vamos que vamos. Então o cara na nossa cola. Linha 4. Vamos fazer ela também. Deixei a porta aberta. Vida, Luke. Agora tá feitando relação. Vamos embora. Vamos embrasar aqui, hein. Os outros expressos estão passando ali, ó. Show de bola. Tudo fluindo. Tudo. Milene, que tá dando trabalhinho pra subir. Vamos olhar aqui como é que tá o pessoal. Aquela câmera bem delicada, né. Show. As visões aí. A visão do Savoy do alto aí, ó. Spreadzinho. Tá molhado. Show, show. Ó, pegou uma embala, hein. Passamos já dos 60. Estamos quase nos 80. Melhor alzado. Eita, ninguém segura nós agora. Será que vai bater 100? Quero só ver, meu irmão. Dá pra ver os caras falando. Não, 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 não. Não corre, não sei não. Segura. Sempre tem um, né. Pra estragar o prazer. Ele tá se divertindo aqui. Tá de boa. Ó, batemos 100, hein. Porra. Milene, corre, tio. Vai. Batemos 100 por hora. Agora vou começar a reduzir. Estamos já descendo. Isso vai dar. Essa é a minha pergunta. Epa! Que absurdo! Pô, tava 100 por hora. O cara não falou nada. Quando começa a diminuir, ele reclama. Pra vocês verem a lógica do jogo, né. Aquele lagzinho básico. Fecha a relação. Beleza, estamos vivos. Show. Fim do viaduto. Simbora. Acho que é pra ir reto, né. Não tem seta, vai reto. Essa é a política que eu aplico. Vamos que vamos. Estamos chegando já no campo limpo. Ó, estamos aqui no Jassira. É bem pertinho, hein. É, foi a costura. O motorista na luta. O AI não ia frear. Se eu não freasse, era a batida na certa, né. Se eu não achar isso necessário, eu vou passar ele, tá, galera. Pô, não tem motivo não, pô. Fiquei tranquilo, hein. Essa placa de pára e resolvi isso aqui na boa. Chegamos aqui em áreas conhecidas de novo. Daqui pra frente, todo mundo já tem uma noção, né. Eu achava que essa linha era uma expressão, tá ligado. Só parava de um terminal até o outro. Quer dizer, ia de um terminal até o outro sem parar, né. Todo mundo, simbora. Mais um ponto. Show. Simbora, simbora. Gostei do Millennium, hein. Falar pra vocês. Gostei bastante. Rendeu bem. Mudou bemzão. Som de motor bacana. Link tá na descrição pra quem quiser baixar ele. Como sempre eu deixo, né. E é isso aí. Eu acho que eu vou até usar ele pra fazer a linha E2 também. Não sei. Eu vou pensar aqui. Mas não estranhe. Só repetir ele no próximo vídeo já na linha E2. Porque eu gostei bastante. Os sinais radial não estão funcionais. Então vamos passando aqui. Caraca, vai dar merda. Pera aí. O outro que se lascou ali atrás, né. Eu vou fechar esse cabro agora. Fechou geral entrando na rua diretão. Teve o que mereceu. Parando aqui. Puxou. Simbora, simbora. O jogo pede pra virar à direita e depois ir pra esquerda. Eu vou fazer diferente. Eu vou entrar diretão aqui no terminal. Para nesse ponto ali. Caramba, mano. Ah, agora já era. Seguinte o mucho. Seria bem mais prático se a gente pudesse entrar diretão aqui. Em vez de ter que dar a volta ali por dentro. Vou entrar aqui, ó. Até a linha E3 entra, ó. Vamos entrar aqui, então. Show. Pronto. Chegamos, então, no terminal Campo Limpo. Vamos vindo aqui. Onde é a nossa baia? Eu acho que é aqui, hein. Eu acho que é aqui. É aqui. Vou entrando aqui. Porque não dá pra ver direito ali. Porque tampou. Não tem importância. Vai fechar 20 minutos redondo, hein. Show de bola. Chegamos aqui, então, no terminal Campo Limpo. Essa foi a linha 1. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti. Achei bacaninha. Não era o que eu esperava. Eu esperava que fosse uma bagulha expresso mesmo. Só que não é tão expresso assim, né. Para bastante. Vamos desligando aqui o Milênio. Link do busão na descrição. Quem quiser baixar. E é o que eu disse, galera. Eu vou tentar trazer aí. Cinco dias seguidos de um OC. Fazendo as linhas que estão faltando. Pra gente encerrar de uma vez com o Savoy, né. Foi aí. Lembrando que o link dele está na descrição. Acho que eu já relembrei, né. Relembrando de novo, então. E é isso aí. Quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Vocês são foda. Um abraço do Iggy. E até o próximo vídeo. Falou.